Vamos começar com o peão da dama Acabardo Nome da dama, exclamação, curso Aliás Eu acho que esse foi o mês Que mais vendeu curso na Udemy Desde o lançamento Exclamação, curso, tá vendendo muito O pessoal tá empolgado aqui com os cursos De Gabi da Dama e em London Eu vou ser obrigado a fazer mais uns cursos Exclamação, curso Tem ali uma introdução, uma explicação Se você quiser dar uma olhada antes de comprar Tem o do Gabi da Dama e tem o do sistema London E se você Se você comprou e não tá no grupo de WhatsApp ainda Manda mensagem Lá pela Udemy que adicionou Tô quase 750 alunos já Bastante gente É, o curso é bem curto, né? São duas horas de conteúdo Curso bem E a empolgação de fazer o próximo Que vai ser uma qualidade muito melhor, né? De produção Em 2019 tava tudo bem Amador ainda, né? Mesmo que eu já fazia live faz tempo IPV da Lamborghini que tá do só concurso de janeiro É Obrigado Elidia, 99 bits Alexandre Calanca Obrigado pelos 3 meses Então Se você quer ganhar partidas assim Dois lances Informação, curso Contra você também Como que eu ganhei? Eu assisti o meu, né? Eu produzi o conteúdo do meu curso Assistiu o meu curso Peguei esse conhecimento Apliquei aqui Controlei o centro C4, cara, boom Acontece isso no seu dia-a-dia? Não acontece Dois lances Boa essa partida Mas não me surpreendeu o abandono, né? Vai fazer o que depois de C4? Achei massa Mas nunca botei empate Tem que jogar, Guilherme Tem que jogar Obrigadão Pietro Pique Valeu pelos 5 meses Como faz para ser acionado no Zap Se for aluno? Manda lá na Udemy Tem um campo ali de mensagens Caraca, esse marketing foi perfeito, né? Preciso lembrar de mandar o Pix aqui Para o americano Aí me chega a notificação Aciona Tem uns outros campos de mensagem Que eu não olho sempre ali Mas De tempos em tempos eu olho Porque tem gente que manda Às vezes na sessão de perguntas Em outro lugar ali Os números de telefone Bom Próxima, né? Assista o TD Aos vídeos desta série Espero que reiniciem em breve Boa sorte em Floripa Obrigadão Thiago 982 Valeu pelos 100 bits Ah, a série está rolando aqui A série está rolando Bom Vamos ver se dá certo de novo Eu que respondo lá, Jack Eu que respondo lá Vamos ver se dá certo de novo Bora Abandono Ah, não O cara respeitou agora Não abandonou Tá Aqui Provavelmente eu sugiro Cavalo C3, né? Cavalo F6 Aqui Valeu Sabat EXZ Obrigadão pelo Prime Bem-vindo Aqui provavelmente eu recomendo C por D5 Que é a variante das trocas Do bit dama recusado Eu acho que eu recomendo isso No curso, né? Espero que seja É isso, sim Aí Bispo G5 desenvolve Por quê? Eu não quero fechar o Bispo E aqui Depois que a gente tira o Bispo Que é um lance natural, né? Crava o cavalo aqui C6 Agora eu vou jogar Esse é um lance muito importante É claro que Dependendo do seu nível Você pode tirar o cavalo aqui E é um lance super normal Isso aqui acho que eu explico no curso também E3 é o lance mais preciso aqui Vou explicar por quê Depois que ele jogar Nessa posição O essencial É você evitar que o Bispo Venha pra cá Esse é o O Bispo tem outras casas Mas a melhor casa Pro Bispo dele Disparada é essa casa aqui Por quê? Ele evita o meu desenvolvimento natural Com o Bispo D3 Que é o que eu vou fazer agora Mas daí você vai me perguntar Por quê que ele não jogou O Bispo F5 direto? Se ele jogasse aqui Opa Se ele jogasse aqui Eu jogaria Dama F3 Ataco o Bispo E eu vou capturar em F6 depois Então eu jogo Bispo D3 Bispo C6 Bispo D3 Bispo C7 E agora Eu acho que eu recomendo O plano do Botvinik Cavalo E2 aqui Esse aqui tá ótimo também Mas eu vou jogar Cavalo E2 Então E agora Ele armou uma malandragem aqui Nunca vi esse plano Bispo C7 Se você seguir o meu curso E fazer o Rock aqui Você tá quase perdido já Você vai falar Que bela porcaria de curso Porque quando você roca Tem Bispo H2 Cheque E Cavalo G4 E pega o meu Bispo Então provavelmente Eu vou fazer H3 talvez Pode ser esse também Esse era melhor Alfredo Você tem razão Pô Dama Dessiz É muito cara de pau Eu não vou nem pegar no rei De brincadeira Porque eu tenho medo de rocar Sem querer Vocês sabem que eu já roquei Sem querer várias vezes Então se eu fizer Rock aqui Ele me dá checkmate Ou seja Tá me achando com cara de trouxa Não foi o primeiro Nem vai ser o último Eu posso socar grande aqui Eu não vou nem brincar Com o rei aqui Porque as vezes o rei Rola o Deixa eu voltar aqui Tipo Eu não vou encostar Se eu encostar nessa casa aqui Ele vai rocar Sozinho Eu não vou fazer isso Tá Eu posso usar Bispo F4 Pra trocar os bispos Eu vou jogar esse Na paz Ah Eu meacei um golpe Sem querer né Quer dizer Eu meacei esse Claro né Bispo H7 Esse eu vi Então Agora eu vou aplicar um golpe Legal Esse aqui é um lance excelente Já tá Bispo F4 Ataca a Dama Troco os bispos Posso até rocar grande Se eu quiser E fazer G4 Cavalo F4 H4 Mas eu tenho um golpe tático aqui Deixa eu só ver Se funciona mesmo Funciona né Eu vou tomar aqui Se tomar assim Tá horroroso O que acontece Se ele tomar de Dama Quem que viu já o golpe Quem que viu o golpe É um golpe Que até existe Em algumas posições Cavalo por D5 Porque tá caindo em C7 O Bispo E se eles der cheque aqui E aí E aí O que acontece Muito bem Eu volto Der cheque Eu volto aqui P4 também serve Anitta Também serve Mas no último caso Esse O P4 também tá bom Vai ter que calcular Um pouquinho Esse aqui é mais tranquilo Eu não sei Qual que é melhor Esse é mais Preguiça Então Mas você pode fazer Rock pequeno Giovanni O plano do Botvinique Eu gosto bastante É Caval E2 F3 E Rock pequeno Pode ser Rock grande Também Tem gente que gosta O ataque da minoria Até hoje E funciona ainda Não sei que música Que é essa Jesus saves Slayer Slayer é o É a Previa sonora Do Puzzle Rush Essa variante Variante das trocas Do gamete da dama Recusado Ou você pode Chamar também De QGD O que é QGD Vocês sabem QGD É QGD é uma sigla Vou voltar Jogar mais tranquilo Talvez fosse melhor B4 na verdade Exatamente Queens Gambit Decline Gamito de dama Recusado Dama G5 Oh ele é muito Pilantra esse cara Se eu rocar Ele vem com isso Para H3 Vou defender aqui Queijo Grande duplo Quarteirão Quarteirão Grande duplo Bispo D6 Não foi legal O que eu fiz Fazer H4 A cada uma dele É que você pode Rockar grande Eu vou rockar grande Ainda aqui Talvez Não é para onde ele vai Brigadão Bruno 37 meses Mais de 3 anos Podemos fazer os emotes Os Distintivos Para o pessoal De 4 anos Passando para desejar Um bom torneio Em Floripa Brigadão Bruno Valeu Pelos 37 meses Eu não gostei do jeito que eu joguei Eu não gostei do jeito que eu joguei Eu vou jogar G3 mesmo Vai Paciência Mais de G Vamos lá E4 Podia ser Lídia Podia ser bom também É Eu vou jogar Bispo P2 E rocar grande Aqui Vamos dar mate nele Continuidade no sub Agora compra E merece demais Clicam Seu conteúdo é foda E assisto todo dia Seus vídeos no Youtube Brigadão Thiago E Valeu pelos dois meses Muito obrigado Pelo Prime Vamos tomar sim Para abrir a coluna Então Giovanni Quando o cara faz B5 Você tem que ficar olhando Para E4 Às vezes Naquela outra estrutura Que você está falando Por isso que eu falo Já falei várias vezes Você tem que insistir Nessas ideias Você fala Ah o cara faz esse plano E ferrou Então estuda Tentar descobrir Qual é o antídoto Para isso E aí você volta a jogar E vai aprofundando Esse é o processo Dama E2 Esse aqui eu tenho Bispo E4 Ele é minha só torre E eu não posso rocar ainda Posso citar o E1 também Parece legal Acho que é mais importante Pegar a coluna Esse P4 ele volta E fica me chateando Ainda aqui Valeu David Simões Muito obrigado Pelo Prime Se inscreva Se inscreva você também Com o Prime Uma exclamação Prime No chat Você ganha acesso A todo o Prime Vídeo Todos os filmes Todas as séries Tem no Prime Vídeo Você ganha Preto e graça Na Amazon Brasil Para produtos selecionados Mas tem muito produto Aí que entra no Prime Se você compra na Amazon Vale muito a pena E você ganha E você ganha um Sub Também Para escolher no canal Que você quiser Na Twitch Minha Sub Dama F4 Aqui Pô, tá jogando Pisso, cara Talvez o Dama E2 Aqui seja Covarde E eficiente, né A opção é fazer Esse para fazer O Rock Vai cair Espeão Paciência, né O Dama E2 Obrigado Foi em 2017 Valeu pelos dois meses Muito bom lembrar Desse tal de Prime Obrigado Reinspirando Obrigado Os quatro meses É bom lembrar do Prime, né Porque tem gente Que não tem Que compra O Prime Tem gente que Tá usando o Prime Mas tem que renovar Aqui Porque se você Tem o Prime E você já deu o Sub Aqui Você tem que fazer isso Todo mês Porque você pode escolher Daí, né O canal que você quer Então você tem que fazer Todo mês Você fez uma vez Seu Prime Tá de bobeira Quando fechar o mês Aí você vai Escolher outro canal De novo, né Ou, claro Você vai Colocar o Prime Nesse canal Aqui, né Eu posso Focar aqui Vamos sacrificar Não H5 é o lance Mais seguro Mas acho que Vou focar, né Finalmente Finalmente Estão conseguindo Ver os ads Aí sim Obrigado De abraçar O set Pelos 20 meses Quase dois anos Eu vou jogar Um torre G3 Aqui Na tranquilidade Brasileira Aqui pra dobrar Ah, eu prometi Que eu ia agradecer Ao pessoal Que usasse o meu link Estamação xadrez Eu nem tenho divulgado muito Mas o pessoal Tem usado bastante Ai, Cricão Pega esse resub Obrigadão É, eu vou fazer isso Em algum momento Da live Sempre Valeu Cassi Conrad Obrigado pelos Quatro meses Pega esse resub Valeu Gilmar927 Dois meses Obrigadão Gilmar Valeu Rafael Britsky Pelo Prime Também Muito obrigado Então o RH1 Tinha da 9-6 Né Alfredo Eu não consigo Falar o nome Dos caras Pessoal Não me deixem paz Aqui Essa é a minha tradição Ameacei o PNG7 Aqui Difícil defender Né Valeu Nathan Carreira Pelos 5 meses Valeu Josu Obrigado pelos 3 F5 É divertido F5 Cavalo D4 Aí meio que ganha Com esse Ah Tem uns mates Legais Aqui Vamos lá Não Isso tem que ser Legal Né Nathan Carreira Obrigado 5 meses Valeu Josu Pelos 3 meses É Ele tinha A opção De cavalo D4 Mas acho que Perdi Agora F4 Quero tomar ali Talvez Tinha cavalo D4 Talvez Obrigado Jason Henrique Obrigadão Por usar o meu link A informação Xadrez Você pode usar o meu link Também Para renovar Sua assinatura No tss.com Você me ajuda E não ganha nada Com isso Você me ajuda Obrigado William Treze Também Obrigado Pacheco 2018 Valeu Esses foram os últimos Eu acho Moisés Acho que eu tinha Agradecido já Coala Capivara Exclamação Xadrez É para você Assinar Fazer assinatura Nova Ou renovar Sua assinatura Que já está Se você já tem Assinatura Diamante Ouro Ou Platinum Você pode Renovar Usando o meu link O melhor link De afiliado Que você vai Encontrar No mercado Cavalo H3 Acho que eu tome G7 Eu tinha os cálculos Legais Se ele entregasse O cavalo Aqui em D4 Só que eu fiz de dama Dama por F4 Mas eu tomo Eu ganhei uma torre Na brincadeira Daí Cavalo H7 Uma tomada Estou dobrado Aqui Tem torre G8 Mas errei Escapa Vou tomar o cavalo Vou sequestrar A conta Prime de um amigo Meu Para dar o Sob maroto Aí sim Jabronis Boa Exclamação Xadrez É o link Vamos fazer esse Para desbloquear A dama Esse parece Duro Para ele Já apareceu Meu Sob maroto Não apareceu Não André Você tem que Clicar no Compartilhar Entregou Aqui Porque se não Estava caindo A casa Estava vindo F6 Se ele jogasse Dama F5 Tinha cavalo D6 Torre H8 Também Torre A mais Aqui Não Viajo amanhã Só Desbloquear Ele Ele Tá Assim Claro Tá perdido Mas ele Tá vendo Os golpes Que o F5 Trocava Então H8 A poção Tá desabando Porque Não tem Jeito É que Não tinha Jeito Tava Desmoronando Tudo Segue Se defendendo Cansei Vou jogar Isso Para jogar E4 Já Sei Mate Esse é Um Reggaeton Clássico Punto Olha Amanecer Legal Partida Todo Dia Eu Lembro Quando Começa Live Eu Esqueço Depois De Adicionar Os Reggaeton Se eu Gosto Aqui Esse É Um Dos Que Eu Gosto Bastante Bom Tá no curso Ou não tá Isso aqui Quem fez o curso Gabi da Dama Obrigado Felipelson 2 Pelo Prime Quem que Conhece Essa parte Do curso Aqui Troca E bispo G5 C6 C6 E3 Então Lembra Disso Nessa Estrutura Essa Jogana É muito Importante Eu quero Fazer Isso Se ele Jogar Aqui Isso Aqui É um Erro Deixa Ele Trocar Em Paz Então Tem Que Jogar Esse Quando Ele Tira Lá Vocês conhecem Esse golpe Aqui Não Esse é um Dos golpes Mais velhos Da história Do xadrez Esse aqui Conhece Esse golpe Tá caindo O peão Parece Vocês estão vendo Aqui Cravada Por que Que Esse lance Perde Vocês viram A barrinha Dizer que Perde Gosta Essa entidade Gosta Dos nossos Comentários Aleatórios Não Gosto Não Desgosto Comentários Aleatórios Sem pele Em cabeça Assim Não Acho Rui Não Acho Bom Também Não Acho Rui VCS Se falam Nós iniciantes Estudarmos Finais Primeiro Mas na maioria Das vezes Perdemos Na abertura KKKKKKK Boa sorte Floripa Vai clicão Obrigado André Lenda Valeu pelos 6 meses Mestre Coloque Áudios Do Mareco Supri Molina Na loja Então Mas geralmente Eu não falo Assim Existe essa Postura De você Estudar Finais Eu não sei Se eu já falei Uma vez Mas uma Teoria Que eu tinha É que assim É legal você estudar Finais Se você está Começando Ou se você Começa muito Muito novo A estudar xadrez Ou se você Se compromete A estudar Muito Durante Muito tempo Porque você Estudar só Finais E não estudar Direito Realmente você Não vai usar Porque você Vai perder Partidas em 10 Lances Por isso que eu Acho essencial Treinar mais Tática Mesmo E ter uma Noção de Abertura E quando você Começar Vai ficar Mais consistente Você começa a Trabalhar A parte De Finais Outras Coisas É ele tem Que tomar Em d5 Aqui É o preto Entrega a dama Porque Essa diagonal Ficou muito Enfraquecida E agora Dá cheque Você tem Que entregar a dama E aí Toma Toma E ganha Uma peça Na brincadeira É Com certeza Michael Tem que estudar Esse tipo De coisa Se eu gosto De comentários Aleatórios Não Não acho Ruim Sei lá Às vezes Movimenta um pouco O chat Também Sei lá O cara Chega e fala Não sei Quem ganharia Entre uma partida É entre o Sei lá Paul Morphy Contra o Maguila Assim né Ela rola Às vezes né Uns comentários Assim Daí Quem ganharia Uma partida De blitz Entre o Sei lá Nelson Piquet E o Vachelagrave Assim Não sei A gente vive Com isso né Bom Peraí Vou voltar aqui Essa é difícil Não No xadrez Muito mais rápido Piquet Tá Ele jogou Bispo d6 Bispo d3 Bispo c7 E aí cavalo d2 O que eu fiz aqui Eu fiz uma formação Que está no curso Ninguém respondeu O pessoal que comprou o curso Aí não assistiu Nada pelo jeito né É a formação que eu indico Nessa Nesse caminho da dama Recusado Tirar o cavalo pra cá Rock Eu recomendo fazer o que Rock Depois f3 Se fizer rock Aqui Você vai ficar quase perdido Você vai falar A culpa do Lixo do curso Do Do cricão né Porque aí ele toma Toma Cheque Eu estou quase levando mate Aqui Ah como é que ele não está perdido Aqui Já está 1.3 né Referências no esporte São antigas A joia h3 primeiro Pra evitar o espraga h2 Então você tem que às vezes Usar o bom senso Não é só Imitar o curso cegamente né Então h3 Dê uma d6 E aí se você falar Pô Me mandaram fazer Mandaram fazer o rock rápido né Daí Como é que é Ah rolau uma Maguila 92% Pô Móvel não teria muitas chances Então aqui eu joguei Demacia 2 Que é uma ser bem legal Ameaçar Tomar aqui Tomar aqui E ficar de olho nesse golpe É claro que esse golpe Não é difícil tá Mas Eu lembrei de um golpe Muito parecido Nessa posição Que é assim Então se eu for lembrar Exatamente como é que é Mas é tipo Como é que é Tem um golpe que é assim Esse E3 Rock É Dama c2 C6 Bispo d3 Cavalo d7 Tá Tem uma posição parecida Que tem um bispo f4 aqui Não é assim É tipo Cavalo e2 primeiro Torre 8 E essa derrota Foi pra engenheiro Daí esse aqui Cavalo h5 É que tá caindo aqui também É muito ridículo esse lance Mas tem esse golpe Que às vezes funciona No momento perde O que que perde? Por que raios perde esse lance? Ah porque tem cheque né Peraí Deixa eu organizar melhor aqui H6 rock Agora sim Cavalo d5 Agora funciona Não agora funciona Funciona pro preto né Se eu tomo Eu posso Até tomar em e7 né Eu posso voltar Parabéns Você perdeu Mas qual que é a ideia Se ele jogar aqui Isso pro c7 né Na outra posição Ele teria um cheque aqui né Agora não tem mais Não comprei o curso E a dama tá presa Mate na dama Então essa ideia existe Nessas posições Bom Eu joguei esse E agora rolou o golpe aqui Cavalo por d5 Atacou a dama Tá caindo em c7 Ele deu cheque Eu voltei Dama g5 ameaçou aqui Interessante esse lance dele Talvez eu tinha que ter feito Rocão né Eu já vou responder aí Os bits que mandaram Acho que esse era mais agressivo Rocão né E cavalo f4 Torre g1 Torre g3 Joguei esse direto Bispo c7 H4 pra expulsar a dama E eu quero rocar grande Mas aqui eu não roquei Porque Tá caindo em f4 né Joguei g3 Que deve ser razoável Ele ameaçou aqui Eu não gosto De tomar o cavalo ali Mas isso é muito forte Nessa posição Eu preferi jogar a 3 Pra evitar esse pulo Tomei de g2 Domei f3 Meio só a torre E aí torre g1 Pra sair da reta Quero jogar torre g3 Esse aqui não era legal Por causa desse Tem a cravada Então tem que tomar Os cuidados ainda Esse Não quis trocar a dama Eu deixei ele tomar o peão E dobrei agora Aliás a gente não viu A precisão né Acho que ele vai me xingar Bastante aqui 92.6 Tá ruim não 92.6 92.6 Se vossa santidade Gosta de samba Samba Como é que é? Samba Pra nós Esse tipo de comentário Aleatório assim? Você que perguntou né Tipo isso Você tava pensando em falar? Samba h4 Ele jogou E aqui Como é que tá 6 pontos Aqui no branco Será que o lance que eu fiz Era o melhor ou não? Não deve ser 3 meses sem entender O que tu Fazendo aqui Tá quase nascendo A segunda molinha Consegui sair Dos mil e oitocentos E cheguei Aos mil e seiscentos Valeu Pringos Caraca Que cara de pau Sidney falando Chegou em mil e seiscentos Já tem dois e quinhentos de blitz Obrigadão Sidney 23 meses Quase dois anos Obrigadão DVD Simões Pelos 100 bits Obrigado E Luquez Pelo Prime também Foi pro Engenheiro sim DVD Simões Essa Derrota Faz tempo Obrigado Dinho Guerra Três meses Valeu Agora só dos hoje Ponto Não sei como é que ganhava aqui Eu joguei Toei G3 Que deve ser razoável Torregão podia ser também Pra dobrar Oh caramba Deixa eu ver se ele achou ruim Toei G3 Não acho que ele gostou Melhor lance esse Legal Vocês pensariam nesse lance? Sejam sinceros Porque Torregão Ele tira a dama pra cá Por exemplo Volta a dama pra F8 E se defende Até F8 Esse aqui é muito forte Porque esse peão Como é que ele vai defender esse peão? Eu quero dobrar Caval C7 E esse agora caiu a casa Não tem lance pra defender o peão O que acontece G6 aqui? Obrigado Dinho Guerra Três meses Valeu Valeu Diego HDRS Dois meses Brigadão O que ele faz contra G6? Aquele lance que você faz Com vontade Assim né Feliz da vida É Acho que sacrifica né Se bem que não é Tão Fácil Dar mate Depois né Pensando bem É Não é tão fácil Dar mate Depois né Toma 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 É eu tô vendo a barrinha aqui Porque tava ligada já Ah ele fala lance legal aqui Não mas esse aqui tá bom O simples esse 2G6 Rega8 eu não vi o que ele fala ainda Como é que ganha a serada por Rega8? Eu não tô vendo agora No barrinho Os lances Por que que esse aqui é tão ruim? Não Tá com uma cara horrível né Eu tô vendo aqui que tá dando 13 pontos Parece ganha mas nem tanto né Torre G7 é um pouco lento Bispo F5 daí né Dar uma D3 direto pode ser Esse pode ser pra torre G7 Pode ser Até cavalei 4 pode ser né Não pode tomar direito Dar uma C4 ele vem né Sr. Code Não é tão claro É dar uma D3 mesmo Boa ideia do Quem que mandou dar uma D3? Ah o Michael Mas nessa ordem né Pra evitar Bispo F5 Não Eu só tô em G7 aí É muito forte o ataque Bom Ele mandou cavalo F6 E aqui que é uma análise legal Eu joguei F5 Que ele gosta Então cavalo D4 Eu tava pensando Vai dar errado né Por mil motivos Eu jogo a torre G7 Se rei F8 Vocês concordam que é simples né Torre G8 Esse Cheque descoberto E acabou né Caiu Dez peças das pretas né Mas Se ele jogar Rei H8 aqui Como é que você ganha? Deve ter mil maneiras também Mas tem um lance bonito Que eu tinha pensado Que ganha direto É Outro é simples né Torre G8 E Cai tudo com cheque Olha que malandragem aqui Torre H7 Aí toma né Talvez até isso ganha Mas acho que não F6 Deve ganhar também Na verdade Mas aí cai com cheque A dama né Talvez até isso ganha Mas esse é o mais simples Né Pro D4 Porque toma Cheque lá E mate E se Se desse certo Seria incrível Mas talvez Dê errado né Será que dá certo Esse? Não ele Não Dá certo né Aí volta pra H8 Golden Volta pra H8 Depois Mas aí mate O que que dá errado Esse? Tá ganho 2.2 Tá ganho Caval E2 Toma de cavalo Ah ele tem Da mais G5 Ainda única Não Tá ganho ainda Calma que o outro 30 pontos de vantagem né Esse aqui ele fala Que interroga Porque tem um outro Mas ainda tá ganho Porque ameaça mate Legal né Tem como defender direito É mas aqui é mate Mas ele tem esse ainda Nossa O lance que ele joga aqui É bonito Esse aqui deve ser No mínimo Vantagem branca também né Ah tá Ele joga esse Total firula né Torre F7 Não toma dama Pra manter a ideia do macho Vou tomar no próximo lance né Faz uma palhaçada ali Como Torre H7 aqui Não pode tomar Daí Não entendi essa sequência Não Mas aí não tem mate Aqui mais né Aí ferrou né Pra branco Assim Dama G1 Cavalo G1 Clayton Depois do cavalo Tomar a dama Não Mas é cheque né Bom Ele jogou o cavalo G5 Eu mandei F4 E aí caiu a casa Desbloqueamos a dama Ele entregou aqui E aí Esse Então se você tenta da mate aqui O cara se defender um pouco Troca as damas Joga o final Você tem muita coisa a mais né E aí Esse Prendeu o rei ali Mate né Tchau 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 Obrigado.